Chega de viver aí na solidão Com tantas incertezas no seu coração Pensando que a promessa não vai se cumprir Chega de pensar que nada mais é certo De se sentir sozinho, sem ninguém por perto E não ter mais motivos pra sorrir Pare de pensar que você não tem mais valor Deus quando te escolheu não errou Meu irmão, você é a imagem e semelhança do Senhor Se levante e não fique prostrado aí no chão Essa não é a posição de um campeão Deus tem algo novo pra você É você Pare de pensar que você não tem mais valor Deus quando te escolheu não errou Se levante e não fique prostrado aí no chão Essa não é a posição de um campeão Deus tem algo novo pra você É você É você Você louva que Deus quer te usar Do jeito que você prega Deus vai operar Milagres e maravilhas acontecerão É você É você Ele quer que Deus quer que Ele quer usar Ele quer que Ele quer usar Com esse teu jeito Com esse teu jeito simples que Deus vai agir Meu irmão, entenda que Deus quer te usar É você É você É você É você É você Legenda Adriana Zanotto